A rocha, alô São Paulo, tô chegando e agora eu tô fudendo A rocha com madeirada assim, não ia ver Ô mãe, viajemos, pelejemos, demoremos, mas cheguemos Ô mãe, tu não tá vendo, nós ralemos, se lasquemos, mas vencemos Ai, ai, eu tô fudendo, ai, ai, eu tô fudendo Um celular com internet, nós contemos Ai, ai, eu tô fudendo, ai, ai, eu tô fudendo Um caminhão de periguete, eu tô querendo E essa música, nós criamos Arrangemos e dessa vez, nós registremos Mas vai ladrão, já tá sabendo Ô se gravar nosso sucesso, processemos Ai, ai, eu tô fudendo, ai, ai, eu tô fudendo Um celular com internet, nós contemos Ai, ai, eu tô fudendo, ai, ai, eu tô fudendo Um caminhão de periguete, eu tô querendo Ai, ai, eu tô fudendo, ai, ai, eu tô fudendo Um celular com internet, nós contemos Ai, 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 eu tô fudendo, ai, ai, eu tô fudendo Um caminhão de periguete, eu tô querendo Olha o solinho, descarado da guitarra, sacaninha Arroça, arroça, arroça Isso é madeirada, hein, mãe Oh mãe, viajemos Pelegemos, demoremos, mas chegamos Oh mãe, tu não tá vendo Nós alemos, se lasquemos, mas descemos Ai, ai, eu tô fudendo, ai, ai, eu tô fudendo O celular com internet nós contemos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo O caminhão de periquete eu tô querendo E essa música, haha, nós criamos Arranzei-me, dessa vez nós resistemos Vai, ladrão, já tá sabendo? Vou se gravar, nosso sucesso processemos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo O celular com internet nós contemos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo O caminhão de periquete eu tô querendo Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo O celular com internet nós contemos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo O caminhão de periquete eu tô querendo Arranzei-me, essa é a pegada da madeira, meu irmão Arroz, arroz